Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, o vídeo de hoje trazendo algumas promoções para vocês do Aliexpress e também alguns cupons de desconto, mas antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu também convido a você entrar aqui no meu canal de promoções, onde eu posto vários produtos aqui em promoção, beleza? E então fique lá que sempre eu estou soltando coisas em promoção aqui com os melhores preços e também cupons de desconto do Aliexpress, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui. Para você que quer montar kit X09, temos aqui a placa-mãe Ruanazin PD4. É uma excelente placa aí que suporta processadores ali como 2670, 2680V3, 2678V3. É uma excelente placa e é a que tem o melhor custo-benefício ali dessas que tem uma boa construção. Está saindo aqui R$ 591,84 e se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair por R$ 551,84. A próxima aqui é a Ruanazin X998MF, também é uma excelente placa ali para você usar o 2640V3, né? É uma placa muito bacana, ela está com R$ 467,85 e se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair por R$ 427,85. Outra placa bacana aqui só para você usar com o 2620V3, 2630V3, que é o que eu recomendo para essa placa aqui, o 2630LV3 também, é a Kisler B5, tá? A X99B5. Ela está saindo aqui pessoal, A45824 e se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair por R$ 418,24. Agora a gente vai para os processadores, começando pelo 2620V3, é um processador excelente. Ele está saindo aqui R$ 83,61 e se você utilizar o cupom de desconto aqui, só que você tem que criar uma nova conta, tá? E aí você vai usar esse cupom de desconto aqui, que é o BRNOVO, esse 2620V3 vai sair por R$ 66,38. O próximo aqui pessoal, é o 2630V3, deixa eu clicar aqui. Ele é um processador também, ele é de 8 núcleos, 16 threads, ele é melhor que o 2620V3, está R$ 127,50. E aí você pode pessoal, cadê? Deixa eu fechar aqui. Você pode utilizar dois cupons, tem esse cupom aqui, Moda10, que ele dá R$ 10,00 de desconto. Você pode utilizar em qualquer conta, ele sai R$ 117,00. E tem o cupom de novo usuário, você tem que criar uma nova conta, BRNOVO, que ele dá R$ 17,00 de desconto. Aí o 2630V3 sairia por R$ 110,27. Próximo da lista aqui, queridão da galera, 2640V3, não preciso nem falar, é um processador excelente. De 8 núcleos, 16 threads, opera 3.4 GHz ali. Ele está saindo a R$ 167,40, e se você utilizar o cupom de desconto, ele vai sair por R$ 157,10, o cupom de qualquer usuário. E se você criar uma nova conta de novo usuário, você pode usar o BRNOVO1, que ele vai sair por R$ 150,17. E aqui a gente vai trazer um processador mais potente, recomendado para você usar na Ruanazin BD4, que é o 2673V3. É um processador de 12 núcleos, 24 threads, é um processador excelente. E ele está saindo aqui, pessoal, a R$ 284,87, o envio R$ 651, mas se você utilizar o cupom de desconto dia moda20, ele vai sair por R$ 271,38. Aqui, pessoal, eu estou trazendo para vocês o seguinte, são as memórias DDR4 da Atermiter, tá? Deixa eu abrir aqui o link aqui que eu esqueci. Aqui, ela, pessoal, está saindo aqui, ó, bem barato, só serve para R$ X99, tá, pessoal? R$ 139,9. E aí, o seguinte, você pode usar o cupom moda10, que é para todos os compradores, né? Ela vai sair R$ 129,9, né? Aí, eu aconselho a fazer o esquema, pega uma memória em cada conta. Eu aconselho que você tenha duas contas, aí você compra essa memória em uma conta, e compra outra memória em outra conta, assim, no caso, você teria R$ 20,00 de desconto. E aqui, a mesma coisa, se você criar uma nova conta de novo usuário, uma conta que nunca foi usada, você vai comprar a primeira vez, você consegue usar esse cupom BR Novo. Aí, você vai ter R$ 17,00 de desconto, ela vai ser R$ 121,00. No caso, você pegando 16 GB, daria o quê? R$ 242,00, né? R$ 243,00 e uns quebrados. Então, sai num preço excelente, cara. E aí, também é uma boa opção, se você quer fazer o Quad Channel, você já tem um Dual Channel e você tem placa-mãe com mais dois slots para fazer o Quad Channel, é uma boa oportunidade, né? Só você fazer esse procedimento que eu falei para vocês. E agora, pessoal, a gente vai aqui para a placa de vídeo, né? Começando pela R$ 960,00 de 4 GB aqui, ó. Da Colorful, tem unboxing e testes aí no canal. Aqui tem dois modelos, tem esse modelo branquinho e tem esse modelo aqui, né? Que eu fiz aquisição esses dias. Esse aqui está saindo a R$ 1.090,33, só tem apenas uma, né? E se você utilizar o cupom de desconto, ele vai sair por R$ 1.050,33. Próxima aqui é a R$ 960,00 de 2 GB, né? Para quem está com o orçamento um pouco mais curto, ela está saindo R$ 862,73. E se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair por R$ 822,73. Uma opção aqui é a RX 460 da Dataland. Essa aqui foi na loja que eu comprei, tem unboxing aí no canal, é só vocês verem. Ela está R$ 855,62 e o envio R$ 51,18. Se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair por R$ 866,80. Temos aqui também a RX 560 de 4 GB, também adquiri essa placa aqui, tem unboxing aí no canal. Ela está R$ 921,91 e o envio R$ 57,45. Se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair R$ 939,36. Próxima placa aqui, pessoal, deixa eu abrir aqui que eu esqueci de abrir. É a R7 360, R9 370, perdão, de 2 GB. Ela está saindo aqui R$ 643,79 e o envio R$ 57,45. E se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair por R$ 661,24. Para quem quer uma placa de vídeo aí para estar rodando os games ali, em 900p, 720p, essa plaquinha é bacana. E, pessoal, para finalizar, eu vou deixar o link na descrição aí para vocês, da página das super ofertas, onde eles colocam vários produtos em ofertas aqui, tá? Tem muita coisa de hardware aqui. Vou deixar o link para vocês aí. E também vou deixar o link, pessoal, da página aqui, ó. Dessa página aqui, cadê? Deixa eu subir. Que é da Festival Grandes Marcas, tá? Aqui a gente tem ótimos cupons de desconto, mas, infelizmente, esses cupons só funcionam em produtos que estão nessa página aqui, beleza? Então, o link da página vai estar aí para vocês. Vocês clicam aí e vocês vão ter esses produtos aqui, ó. Tem vários produtos de hardware e você consegue utilizar aqueles cupons lá. Infelizmente, o Ali fez esse evento aí somente para produtos que estão aqui nesta página, beleza? Então, é isso, pessoal. Eu vou encerrando por aqui. Ah, só uma coisa que eu esqueci. O YouTube Mobile tem bugado os links, tá? Então, eu vou postar o link desse vídeo com os produtos lá no canal de promoções do Telegram. Caso você acesse pelo YouTube Mobile, o link não abre aqui pelo YouTube, você vai lá para o meu canal de promoções. O link vai estar na descrição. Entrem lá. O link do último vídeo vai estar lá. É só você arrastar para cima e os links dessas peças vão estar todos lá. Você vai conseguir acessar pelo celular. Se você estiver pelo PC, você não vai ter nenhum tipo de problema, beleza? Então, é isso, pessoal. Forte abraço e fui! Forte abraço e fui!